Olá, meus amigos, Roberto Lira, Notícia TV, nas redes sociais, direto da inauguração do Auditório Municipal, professora Flávia Sena, sendo inaugurado em homenagem a essa mulher guerreira, por aqui nosso amigo Chico Bala, uma homenagem ao merecido, nosso amigo Fábio. E aí, beleza? Show de bola, né? Olha aí, tá bonita aí, ó. Eita! Olha aí. Olha só o lindo Auditório. O que é a vontade, sempre aí, com um pouco, com algum desses espaços que você gosta de ver. Flávia, ela teve muitas relações profissionais que demonstram a afetividade e o carinho. Eu mesmo posso falar dos anos em que estive trabalhando com ela na Rádio Estilos, não necessariamente como educadora, uma pessoa excepcional. Mas tudo o que a gente falar aqui pode ser pouco diante do que ela representa. Eu vou convidar aqui uma profissional que trabalhou mais de 12 anos com ela na educação, para prestar uma homenagem e falar um pouco a respeito. Convido aqui Ana Maria Olino para falar um pouco. Um salve. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar mesmo as autoridades, em nome do deputado federal Gilvan Lentá, nosso ilustre visitante, da secretária de Educação do CIMA, dos familiares da Cláudia Sena, em nome de quem eu saúdo aos demais componentes da mesa. Gostaria de saudar a plateia que é a que nos assiste, bem como aqueles que nos acompanham através das redes sociais. Vamos conhecer um pouco agora da trajetória da Cláudia como profissional, como pessoa, através desse breve relato. Cláudia Maria Lopes de Sena de Vasconcelos, conhecida como professora Cláudia Sena, nasceu na cidade de Fortaleza em 13 de julho de 1974. Filha de Mexico, morado de Sena, e Antônia Lopes de Sena, viveu sua infância, parte de sua adolescência na capital cialense. Mudou-se depois para a cidade de Barra do Pónda, no estado do Maranhão, com os pais e o irmão. Vindo depois morar em Gajota, onde casou-se e tendo seus dois filhos. Iniciou sua vida profissional como professora na escola Francisco Pio de Farias, ainda na década de 90, no bairro Pedreira. Por essa mesma época, era também radialista na radioestima Zé Piemann. Em seus relatos, era sempre frequente citar o seu gosto musical por músicas internacionais de grandes nomes, como Elton John, Fred Mercury e Celine John, pôr conta justamente dos pedidos dos ouvintes do seu programa. Pelo seu destaque profissional e caráter firme e responsável, assumiu a direção da escola Florencia Ferreira Neta no ano de 2009, permanecendo na referida unidade como gestora por dois anos, quando decidiu ficar somente como professora para se dedicar mais à família. No final do ano de 2012, foi convidado novamente a assumir a regressão da escola de ensino fundamental Valdino Eupécio, no bairro do Acampamento, onde permaneceu até o ano de 2019, decidindo afastar-se da direção da escola para, juntamente com seu irmão José Flávio, dar mais apoio aos pais, já bem idosos, que necessitavam de mais cuidados. Assumiu durante um tempo de forma interina a direção do CRAS, no bairro Pedreira, onde também destacou-se pelo seu grande potencial como líder. Uma pessoa alegre, estropetida, era graduada e especialista em História e Geografia, mas amava o inglês, língua que falava com certa fluência, amante dos esportes, principalmente o ciclismo. Era comum praticar no fim da tarde na parede do nosso gigante azul de Paulo Sarazate. Dotado de uma inteligência genial, era também doce também na arte culinária. Fazia ouro e doces, que adalentava todos que a rodeavam. Nas reuniões pedagógicas com os professores, os seus donços faziam sempre muito sucesso nos momentos do lanche e castilhas da escola. Professora Maria Sena desenvolveu essa lente da vaga na frente da sala de aula e gestões que lhe foram confiadas, organizadas, proativa, firme em suas decisões, disciplinada no comando da escola, mas ao mesmo tempo muito carismática com os alunos, sempre com aquele sorriso no rosto, quando chegava ao pago do trabalho. Primava pela organização, respeito e disciplina, mas em contrapartida, era aquela menzona, que sabia os momentos certos na hora de oferecer carinho, quando precisava ser mais firme. Enquanto gestora conduzia sua equipe de trabalho, sempre pedindo a opinião de todos na tomada de decisões. Obtinha um respeito através de suas decisões sábias e, com certeza, marcou muitas vidas de forma positiva. Professora Flávia Sena proporcionou contribuição significativa para os avanços da educação no município de Pajota. Com sua dedicação, sabedoria e perseverança, demonstrou que merece elevada consideração. Tanto devido a seus esforços como gestora, quanto em relação às atividades pedagógicas, elaboradas e lideradas por ela como professora. A professora Flávia Sena nos deixou precocemente, no dia 24 de outubro do ano de 2023, aos 49 anos de idade. Mas se lembrado permanecerá através de cada um que tivesse parte de sua história. absorveu seus ensinamentos, conhecimentos e orientações. Nos últimos anos de sua existência aqui na Terra, foi professora na escola Francisco Pim de Paris e estava até a barra anterior, na sua passagem, na escola Tereza Lagão de Mendes. Prestava um trabalho de excelência, junto às instituições, sempre preocupada em oferecer o seu melhor. Procura no desenvolver, aos alunos, uma aprendizagem significativa. E é uma pessoa muito comprometida com o verdadeiro sentido do que é ser professor. Vou encerrar essas palavras refletindo com vocês, aqui da mesa, os familiares, deputado de um plano, secretária Lucila, Renato, claro, um dos mais componentes aqui da mesa, diretora pleana, que, a cada chamado da vida, o mais doloroso que seja, o coração deve estar pronto para a despedida e preparado para o novo começo. Com ânimo, com fé em Deus, aperto sempre para novos compromissos, novas missões e novos chamados. Dentro de cada recomeço, mora o entanto que nos dá força, coragem e nos ajuda a viver. Hoje, professora Cláudia Senna recomeça sua história, através desse equipamento que leva seu nome e através do qual sua memória se manterá viva e se perpetuará entre nós. Muito obrigada. Aproveito.